Olá pessoal, eu sou o professor David. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre exercícios de química do Enem. Numa reação química, uma vez feito o balanço estequiométrico, que é aquele balanço que a gente corrige, os números, os coeficientes que a gente coloca na frente de cada termo da reação química, os reagentes nos produtos. A gente procura sempre colocar números inteiros na frente desses elementos, dessas substâncias. Surge necessidade em muitos exercícios de calcular não só o número de átomos que participam numa reação, mas também uma quantidade em quantidade, um valor em quantidade de matéria e em massa, em gramas, em quilos. Para a gente fazer essa análise, a gente precisa de alguns conhecimentos. O primeiro que a gente tem que lembrar é a unidade de massa atômica, que é ela que dá a ideia de quanto cada átomo pesa, quanto que ele tem de massa. A unidade de massa atômica equivale a um dozeavos da massa de um carbono doze, um carbono com doze unidades de massa atômica, composto de seis prótons e seis nêutrons no seu núcleo. Definindo então esse como nosso padrão de unidade, de unidade de massa atômica, todos os elementos que a gente puder analisar, oxigênio, hidrogênio, hélio, a gente vai fazer essa análise sempre focada nessa unidade de massa atômica. Por exemplo, o próprio carbono tem massa doze, unidade de massa atômica, o oxigênio, dezesseis, o hidrogênio, apenas um, porque tem apenas uma molécula, uma estrutura, um próton no seu interior, no seu núcleo. Após isso, então a gente está definindo em cada substância a nossa massa molecular, ou seja, quantas unidades de massa atômica eu tenho em uma determinada estrutura. Por exemplo, na molécula de água, H2O, nós temos dois hidrogênios, cada um tem uma unidade de massa atômica, então são duas unidades de massa atômica. O oxigênio, ele tem doze unidades de massa, dezesseis unidades de massa atômica, então dois mais dezesseis, a gente tem a molécula de água com dezesseis unidades de massa atômica. Um outro conhecimento que é muito interessante, então, quando a gente vai fazer as análises de quantidade, é o número de mol. O número de mol é aquela constante, 6,02 vezes 10,23, que vai indicar para a gente quantas moléculas existem em uma determinada quantidade de matéria, definida como um mol. O interessante de relacionar unidade de massa atômica com quantidade de mol é o seguinte, por exemplo, eu acabei de dizer que uma molécula de água tem 18 unidades de massa atômica. Se eu pegar exatamente um mol de água, 6,02 vezes 10,23 moléculas de água, a gente vai ter exatamente 18 gramas de água. Então, essa relação sempre pode ser feita entre quantidade de mol e unidade de massa atômica. Então, se uma determinada substância tiver 300 unidades de massa atômica em toda a sua estrutura composta por vários átomos, um mol dessa substância vai ter 300 gramas. Então, a gente consegue aqui criar a ideia de massa molar de uma substância, que é quantos gramas uma determinada substância possui, pesa, para cada mol de matéria. Toda vez que a gente analisar esse tipo de pensamento, unidade de massa atômica, massa molecular, massa molar, o que a gente pode fazer? A gente pode, em uma determinada reação química, calcular as proporções e que a gente vai estar trabalhando em uma determinada reação. Usando um exemplo clássico novamente, que é uma molécula de oxigênio, duas de hidrogênio formando duas de água, essa equação está estequiometricamente correta. Então, se a gente for analisar em questão de massa molar, a gente vai ter lá 32 gramas de oxigênio, duas moléculas de oxigênio, mais 4 gramas de hidrogênio, que são lá o equivalente do hidrogênio, formando então 40 gramas do nosso, formando 36 gramas de água. Então, toda vez que a gente analisa a somatória dos elementos em questão de massa, no início e no final vai ser a mesma, e quantidade de mol também, no início e no final vai ser a mesma. Então, sempre tenham isso em mente, e muitos exercícios, além dessa questão de quantidade de matéria, a gente vai usar também proporções, a gente faz uma análise de proporção. Quanto que eu estou usando? Se eu usar, por exemplo, 20 gramas de reagente para formar 20 gramas de produto, equivalendo cada composto, se eu usar metade, eu uso metade nos produtos também. Certo? Espero ter contribuído para o estudo de vocês e até a próxima.